Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente e o resto da divisão de 370 por 32. Antes da gente continuar, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos. Galera, 370 é o dividendo, 32 é o divisor. Eu vou realizar essa divisão com quociente e resto, ok? Então, professor, não conheço de cor a tabuada do divisor, não conheço de cor a tabuada do 32. Mas você já sabe que 0 vezes 32 vai dar 0, isso você sabe, porque é nem uma vez 32. E uma vez 32 dá 32, porque é só uma vez. Vamos começar a partida aí mesmo. Começo olhando para o 3. 3 é menor do que 32, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se o número 37, aqui já dá. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 32 dá um produto mais próximo de 37 sem passar? Você olha para a tabuada, você nem fez ela toda ainda, mas você já sabe que esse número vai ser o 1. Porque 2 vezes 32 com certeza vai passar de 37. Então quem vem para o quociente é o 1. Uma vez 32 dá 32, escrevo 32 bem aqui e realizo uma subtração. 37 tira 32, professor, não sei. Então vamos completar. 32, para 37. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Dá 5. 37 menos 32 dá 5. Porque como a gente acabou de ver, 32 mais 5 dá 37. Depois de uma subtração, o que eu faço? Baixo o algarismo que vem em seguida. É o algarismo 0. Forma-se o número 50. Aí eu faço a pergunta, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 32 dá um produto mais próximo de 50 sem passar? Você olha para a tabuada, você ainda nem fez essa tabuada toda, mas você já sabe que é o 1. Porque 2 vezes 32 com certeza vai passar. 2 vezes 30 já dá 60. 2 vezes 32 vai passar de 60. Então no caso a gente fica com 1 no quociente. Uma vez 32 é 32 e esse é o resultado mais próximo de 50 sem passar na tabuada do 32. Agora a gente tem que fazer 50 menos 32. Eu vou fazer completando. 32 para 40 falta 8. 40 para 50 falta 10. 8 mais 10, 18. Então sobra 18 aqui. Eu vou fazer essa divisão com o quociente e resto. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente vai terminar aqui. Vamos dizer que o resto é 18. Como assim professor, divisão com o quociente e resto? Bom, se você tivesse, por exemplo, 370 livros para dividir igualmente para 32 escolas. Cada escola receberia 11 livros e haveria uma sobra de 18 livros. Porque esses 18 livros que sobraram, a gente não poderia dividir igualmente para 32 escolas. Então, 370 livros para dividir igualmente para 32 escolas, cada escola pode receber no máximo 11 livros e há uma sobra de 18 livros. Se você quiser verificar que essa conta foi realizada corretamente, o que você faz? Multiplique o divisor e o quociente. Pegue o resultado e adicione a ele o resto. O resultado dessa adição tem que ser igual ao dividendo. Vamos observar. Veja, eu multipliquei o divisor e o quociente. 32 vezes 11. Deu 352. Agora eu vou adicionar o resto. Observe que deu mesmo 370. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Foi uma divisão que as pessoas chamam de não exata. Uma divisão com quociente e resto. Quando você multiplica o divisor e o quociente, você obtém um produto. Se você pegar esse produto e adicionar a ele o resto, você vai obter o dividendo. Se a conta tivesse sido realizada corretamente. Isso aqui significa que a nossa conta foi realizada corretamente. Porque quando eu multipliquei o divisor e o quociente, peguei o produto e adicionei o resto, deu igual ao dividendo o resultado. Então, nossa conta foi realizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se entenderam tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!